E a nossa entrevista de hoje é com Sheila Maqueda, fundadora da Maqueda Cosméticos. Olha só que história interessante. A sua mãe, Sandra, trabalhava como empregada doméstica e vendia bolo e cachorro quente para completar a renda da família. Nos anos 90, foi contratada por uma empresa norte-americana de técnicas capilar e Sheila e sua irmã foram trabalhar com ela. A companhia deixou o Brasil e aí veio a ideia de abrir um salão de beleza especializado em cabelos crespos. O negócio acabou fechando, mas em 2012, com a ajuda da irmã, Sheila decidiu criar produtos especializados para cabelos crespos e cacheados. E hoje, a marca é conhecida nacionalmente e conta com 17 produtos. Sheila, é um prazer recebê-la aqui no Foque de Gestão. Me conta como é que foi essa história da tua mãe, primeiro a empresa que veio para o Brasil, como é que foi isso? Então, ela trabalhava como empregada doméstica e aí tinha uma seleção. E aí uma prima falou, Sandra, vai ter uma seleção, vamos lá. Nessa época ela não tinha nem roupa para a seleção, então ela ficou apavorada. Mas enfim, ela foi, deu um jeito e chegou na seleção, ela foi escolhida até por conta da história, ela achou muito forte o motivo dela, de todo o contexto e contratou a minha mãe. Ela tinha feito um curso no Senac há muito tempo atrás de cabeleireira e aí foi unir tudo e deu super certo. E ela trabalhou como cabeleireira técnica capilar e a empresa também contratou a gente. E você e a tua irmã na época tinham quantos anos? 14, eu tinha 14, 15 e minha irmã 17 era por aí. E aí vocês foram junto com a tua mãe? Junto com a minha mãe. E como é que foi esse trabalho? Como é que vocês desenvolveram isso? Então, na época eu fui recepcionista e a minha irmã foi trabalhar como cabeleireira. Então, ali a gente aprendeu. A gente costuma dizer que ali foi o nosso mestrado em empreendedorismo, né? Porque a gente teve contato com a forma americana de lidar, né? Mas muito jovem, né? 14 para 15 anos. Como é que era para você, assim, 14 para 15 anos ter que trabalhar? Vamos pensar assim. Então, isso já havia antes, né? Quando minha mãe se separou do meu pai, a gente, ela foi trabalhar como empregada doméstica e ela já tinha 8 anos, então minha mãe queria complementar a renda. Então, ela começou a vender bolo, cachorro quente, limpar estande, ela sempre levava a gente junto. E ali a gente observava como é que era que ela tratava as pessoas, ajudava também. E ali a gente estava aprendendo a empreender. Na prática. Na prática. Minha mãe, tipo, quando ela vendia cachorro quente, por exemplo, o carrinho dela era o que tinha fila. E aí eu vi, aí eles falavam, ah, a senhora usa toquinha, usa luva, é tudo muito organizado, limpinho. E isso tudo é o quê? É você cuidar muito bem do cliente. É o que acaba fazendo a diferença. Exatamente. Minha mãe, ela é mineira, né? Então ela tem um jeitinho muito especial de fazer as coisas, muito detalhada, muito organizada, né? Daquele jeitinho mineiro gostoso também de cativar as pessoas. E isso tudo a gente pegou, né? Então a gente usa isso. Hoje isso está na vida, né? E aí a empresa foi embora do Brasil, acabaram ficando as três desempregadas. Exatamente. E aí como é que surgiu essa ideia do salão? Como é que foi isso? Então, a minha mãe, ela falou, bom, agora a minha mãe tem uma coisa muito legal que é sempre encontrar uma solução para as coisas. E aí minha mãe falou, ok, então. Então vamos montar um salão. Não tinha investimento nenhum, mas ela deu jeito, enfim. Fomos juntando amigos, pessoas, clientes e conseguiu montar um salão de beleza no Belém, que é o Salão de Beleza Arte Axé. E aí lá sim eu aprendi a profissão. Minha mãe e minha irmã me ensinaram, né? No bairro do Belém, aqui em São Paulo. E aí ali eu aprendi com a minha mãe e com a minha irmã a profissão, né? De cabeleireira. Trabalhamos também com pessoas que queriam aprender a profissão. Então a gente ensinava e empregava essas pessoas. Me diz uma coisa, do ponto de vista financeiro, como é que estava nessa época? Estava melhor que a época do bolo e do cachorro quente? Como é que já tinha melhorado? Já tinha melhorado. Tinha melhorado. Ela foi melhorando, né? Aos pouquinhos ela foi cada vez... Gradativamente foi evoluindo. Exatamente. Mas aí parece que o salão acabou. Acabou. Então foi um grande desafio, assim, muito grande, mas foi um aprendizado muito bom. Tudo que aconteceu tem um porquê. Então eu não levo como tristeza, e sim como um aprendizado bom que nos leva a algo. Então assim, foi algo muito desafiador, mas foi muito interessante também. Aí depois de 12 anos, é isso? O salão? Isso. Aí acabou o salão? Acabou o salão, fechou. Aí a gente falou, bom, ok, o que vamos fazer agora? Então cada uma resolveu fazer algo que queria, né, na vida. Então minha irmã foi trabalhar como técnica capilar, a minha mãe foi fazer aterzanato, cuidar da saúde. Foi cada um pra cada lado? Cada um pra cada lado. E eu fui fazer teatro e atendi as minhas clientes em domicílio. E o teatro, ele me trouxe autoconhecimento. Muito autoconhecimento, né? Que, enfim, você mergulha muito em você mesma, né? E esse autoconhecimento me trouxe alguns questionamentos, né? Quem era eu? O que eu estava fazendo? De onde eu vim? E esses questionamentos me fez voltar e ver realmente minha raiz, né? Africana, que é uma das coisas que me chamou muita atenção. Olhar pra sua história por um outro viés, né? Então eu vi que eu era descendente de reis e rainhas, né? Não, que eu via nos livros. E isso tudo eu fui introduzindo e aí eu fui olhar pro meu cabelo. E eu via que eu sempre estava buscando algo que não era minha identidade, né? E aí eu falei, poxa, eu vou deixar meu cabelo natural. E aí deixei. Meu cabelo crespo cresceu, original, da forma que ele, né? E fui testando alguns produtos pra ver o que que... Como é que era deixar ele assim, né? O que que ele pedia, o que ele não pedia. E até que eu encontrei alguns tratamentos que eu consegui criar com a Mirban e aí deu certo, tudo natural. E aí deixei meu cabelo crescer. E as clientes começaram a me perguntar o que que eu estava fazendo no cabelo. Eu falei, ah... Mas você já tinha um outro salão aí? Como é que era? É, não. Nessa época eu atendia só em domicílio. Tá. Mas eu atendia essas clientes e fazia teatro. E ali, ao mesmo tempo nessas descobertas teatro, autoconhecimento e deixar o meu cabelo natural, eu estava também em busca de produtos. Você foi conectando tudo. O atendimento com o teatro, com as suas origens. Exatamente. Espera só um minuto que eu vou querer entender isso direitinho. Sheila, só um minutinho que a gente vai por um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Foco em Gestão. E hoje eu recebo Sheila Maqueda, fundadora da Maqueda Cosméticos. No bloco anterior, nós falamos sobre como foi trabalhar com a mãe e com a irmã desde os 14 anos. E agora ela vai contar como desenvolveu a marca que hoje é sucesso no Brasil inteiro. Sheila, você estava contando das conexões que você fez. Antes da gente falar um pouquinho da marca, eu vou pedir para que você explique um pouco essas conexões aí. Teatros, atendimentos que você fazia, suas origens, como é que foi isso? É, foi conectando, porque foi uma busca dessas perguntas, quem sou eu, de onde eu vim. Esses questionamentos. É, questionamentos. E aí esses questionamentos me trouxeram de olhar para mim e falar quem é a Sheila, o que eu quero, o que eu uso, como é que eu uso, enfim, como é que eu sou. E aí eu trouxe, deixei mesmo o meu cabelo original e olhar para mim com outro olhar. Eu me achava feia, achava que eu era feia, que meu nariz era feio, que minha testa era larga. Então comecei a olhar para um outro viés e falar, nossa, eu sou linda, olha as tribos africanas, quantas rainhas lindas, né? Então ali eu me conectei com a minha essência, né? E aí, além disso, eu trouxe isso para o meu profissional, né? Porque eu trabalho com beleza, eu trabalho com cabelo. Então eu falei, poxa, por que não, em vez de eu ficar alisando o cabelo, eu não trazer isso que eu trouxe para mim. E isso foi muito legal, porque as próprias clientes perguntavam para mim, como é que eu deixo? Isso era em que ano, Sheila? Ah, isso foi em 2010, mais ou menos. 2010. Aí dois anos depois, você fundaria a empresa, como é que tudo isso começou, 2012? Isso, aí eu via que tinha uma questão que era, eu indicava um produto para as clientes e elas não encontravam. E aí eu fui nas perfumarias fazer uma pesquisa, né, de mercado e ver o que que tinha. E aí realmente tinha um certo preconceito com o cabelo crespo original, assim, não tinha produtos, não tinha representatividade. Eu falei, poxa, então acho que está na hora de eu pensar alguma coisa. E aí eu falei, a minha irmã trabalhava com desenvolvimento, eu falei para ela, poxa, o que você acha, né? Ela, poxa, é uma boa, Sheila. Então eu comecei a ir em fábricas e pesquisar qual era a possibilidade. Vários não, você não consegue, é muito difícil, enfim. Até que eu encontrei uma fábrica que a gerente, ela era negra e ela tinha um cabelo crespo original também, enfim. E ela entendeu tudo o que eu queria fazer, só que eu tinha pouco investimento, né? É interessante, você precisou arrumar alguém com a mesma dor que a sua, com a mesma dificuldade, para que você conseguisse ter um apoio, né? Exatamente. É aquela história, todo mundo é doido até que faça alguma coisa. Vamos lá, e aí, 2012? Aí eu fui, bom, ela falou, Sheila, eu vou te possibilitar começar com uma produção pequena, porque eu sei o que você está querendo fazer, eu sei que necessita desse produto no mercado. E aí ela me empoderou, falando para mim, você realmente é uma rainha, você vai ajudar outras rainhas a ativarem o seu brilho, segue o seu projeto, você começa com um, um dia você vai ter uma linha, né? E aí eu saí de lá muito motivada, ela falou, bom, agora você precisa do investimento inicial, do nome, então me deixou, me deu todas as dicas de que eu tinha que fazer. Esse investimento inicial eu não tinha, então eu, casou, né? Eu falo que tudo está ligado, né? E eu fiz um trabalho de freelancer e era exatamente o que eu precisava inicialmente para poder investir. E aí eu guardei esse dinheiro e agora eu pensei, bom, agora eu preciso pensar no nome. E, lógico, com toda essa pesquisa minha, eu falei, tem que ser o nome de uma rainha africana. E eu pesquisei e vi o nome da Maqueda, que é uma rainha da Etiópia, né? Rainha de Sabá também. E eu falei, poxa, é essa ali, a história dela, uma mulher soberana, que buscava pela verdade. Eu falei, é isso, tem tudo a ver com o que eu quero, né? Então Maqueda, a origem é uma rainha africana. Da Etiópia. É engraçado, porque quando a gente ouve Maqueda, remete a algo asiático, japonês, alguma coisa assim. É, é verdade. E é uma rainha africana. É uma rainha africana, exatamente. E aí tudo começou. Aí tudo começou. Aí eu investi esse inicial, né, na produção, na primeira produção. Lógico, antes disso ficamos alguns meses fazendo muita pesquisa. A Belibã veio trabalhar comigo, como ela já tinha experiência com o P&D. Aquela mesma lá do salão. Exatamente. A Shirley, né? A Shirley, exatamente, que é minha sócia, né? Então a gente se uniu e começamos as pesquisas. A gente começou aí em feiras também de ativos, né? Passamos por muitos preconceitos nas feiras, porque ainda não nos viam como possibilidade de negras ser donas de empresa. Então nós éramos realmente não percebidas, né? Ou a gente tinha que quase mostrar o CNPJ, né? Mas ok, a gente passava por cima e ia pra quem realmente queria nos atender. E começamos com a química a formular esse produto com a pesquisa. Então a gente queria não um produto que fosse adaptado, a gente queria um produto que fosse original. Então a gente começou a criar ali desde o zero, montando mesmo peça por peça, até se encaixar no que a gente queria. A gente demorou muito pra chegar no que a gente queria, porque o cabelo crespo original ele exige um pouco mais e a gente queria um produto que realmente tivesse qualidade. Então, alguns... Eu confesso, Oxana, que de cabelo, seja crespo original, eu não entendo. Não é o meu forte. Aí você chegou na fórmula certa. Aí a gente chegou na fórmula certa e testamos com as clientes também, né? Essência, a gente se preocupava muito com a essência, porque a gente queria... Você tem que ter um contato muito direto, né? Então a gente pesquisou muito e conseguimos. Aí lançamos os primeiros produtos, foi uma emoção muito grande, né? As clientes também... As clientes nos ajudavam nos dando feedback. Ah, eu gostei disso, coloca mais isso naquilo. Então foi muito legal. E a gente montou nessa época um salão, uma sala lá no Metro Patriarca, onde a gente atendia com os tratamentos e vendia os produtos. Ali era o nosso laboratório, a nossa pesquisa, o nosso teste, drive, porque ali elas falavam tudo e a gente entendia. E nessa mesma época a gente teve uma feira que chamava... Isso já era que ano? 2012 ainda. 2012 ainda. Tudo isso foi em 2012? 2012. Aí começou com produto e depois foi evoluindo. Hoje são 17 produtos? 17 produtos, exatamente. Como é que é a empresa hoje com 17 produtos? Então, a gente tem 17 produtos e a gente hoje consegue atingir todos os tipos de cabelo, porque apesar do nosso foco principal ser o cabelo crespo original, as clientes que também tem cabelo liso ou tem cabelo ondulado ou gosta de algumas técnicas que hoje se usa, como se fossem vegetarianas do cabelo que não usam alguns ativos. Então a gente começou a buscar... Vegetariana do cabelo. Ah, isso a gente queria, né? Então, é interessante, é interessante. Tem duas coisas interessantes aqui na tua história que acho que vale como uma lição para muitos empreendedores, né? Para muitos tonos de negócio. Você contou uma coisa agora que me chamou bastante atenção, que é assim, vocês usaram o salão como um grande laboratório e vocês ouviam os feedbacks dos clientes. A importância de você conseguir fazer a tua empresa crescer, o teu negócio crescer, a sua linha de produtos crescer, ouvindo o seu cliente. Tem muita gente que quando escuta um questionamento de um cliente, rotula o cliente como alguém chato, como alguém que é detalhista ou coisa do tipo. Mas olha a importância para o teu empreendimento que foi ouvir as suas clientes. E é uma prática que vocês usam até hoje, escutar os clientes. Total. Inclusive lá a nossa organização é assim, quando a pessoa entra para trabalhar na Maqueda, a gente fala, bom, aqui, nós, na organização, eu sou a diretora, minha irmã é sócia também diretora, mas quem manda aqui é a cliente. Porque se não tiver cliente, não vai ter, né? Não vai ter nada. Então, assim, elas usam os feedbacks. Ah, eu quero tal coisa. O que você acha de... Então, a gente sempre está ouvindo a cliente. A gente participou muito tempo também de feiras. Então, em feiras, é um público que vem e passa e quer experimentar. A gente, é um trabalho de experimentação desde o começo, né? Então, a gente passa o produto na cliente, ela vai dar uma volta e ela volta para comprar. Esse é o nosso fúnel de vendas e a gente entendeu que ele é perfeito. Sensacional. Porque, assim, hoje, principalmente, tem muitos produtos e elas estão um pouco cansadas de comprar, comprar, comprar e ter aquele monte de produto. Então, a gente realmente faz algo, assim, concreto dela experimentar. Dá uma voltinha, volta daqui 10 minutos, porque a gente confia no que a gente fez, né? Geraldo, nós estamos com o nosso tempo estouradíssimo, mas me conta, assim, bem rapidinho. Os números da Maqueda Cosméticos hoje são 17 produtos. Isso. Vocês distribuem para o Brasil inteiro. Como é que é isso? Então, hoje a gente tem uma loja virtual, tem uma loja no Shopping Light, que a gente mostrou há um ano, né? E lá a gente faz... Shopping Light aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Tá. E a gente tem alguns distribuidores no Brasil e estamos pretendendo, esse ano, abrir filiais de quiosques da Maqueda em shoppings, em lugares que são interessantes. Mas o shopping é o que está mais apontando aí. Então, quais são as grandes dificuldades que você poderia deixar como um recado para o nosso telespectador, aquele que está nos assistindo ali, que quer empreender, quer começar um negócio? Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou e que você poderia deixar como lição para os nossos telespectadores? Eu acho que a mentoria foi importantíssima, porque sempre nos dava um norte e economiza tempo, que eu acho que é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Encurta o caminho, né? Encurta o caminho. Essa é a verdade. Exatamente. Eu acho que você entregar, né? Primeiro você, lógico, planejar, ver se realmente o seu negócio tem potencial, pedir, pesquisar pessoas que já montaram o negócio do mesmo nicho, ver se realmente tem potencial, se tem público, né? Fazer uma pesquisa mesmo com o público, né? Ali, ver se... Até com pessoas próximas, né? É aquele ponto que nós falamos, ouvir o cliente, né? Ouvir o cliente. E se a gente parar para olhar a tua história, quando você começou a contar, você como uma cliente insatisfeita, que não tinha um produto que pudesse fazer com que você pudesse fazer o que você quisesse no seu cabelo, você foi começar a desenvolver uma linha. Olha que coisa interessante. Exatamente. E quem te ajudou a desenvolver essa linha foram as suas clientes. Exatamente. O que mais para o nosso telespectador? Eu acho que ter amor pelo que você faz. Se você não tiver amor, paixão, porque a dedicação é muito grande. Inicialmente, ela é 24 horas por dia. Eu, pelo menos, dormia, acordava pensando em maqueda. E eu acho que é isso. Se você não tiver amor pelo que você faz, isso vai, em algum momento, ficar chato. E não pode ficar chato. Tem que ficar sempre gostoso, né? E confiar, eu acho que é isso. Confiar, entregar, acreditar que é possível, que tudo é possível, né? E é isso, planejar e focar no que você quer. Gostei quando você falou da história da mentoria, porque sempre existe uma forma mais rápida e mais consistente de se fazer alguma coisa que muitas vezes a gente não conhece. Exatamente. Está no processo de mentoria que muitas vezes a gente tem caminhos muito mais claros. É o que eu disse, encurta o caminho. Encurta muito. Encurta o caminho, diminui o prejuízo e aumenta o processo de aprendizagem. Super, concordo. Sheila, muito obrigado pela tua presença aqui no Foco em Gestão. Dá um abraço na Shirley. Dá sim. Parabéns pelo empreendimento de vocês e ainda mais sucesso em 2018. Obrigada.